Música Penitência e Segura Cidadão Estrangeiro na Insanulo, Rússia e Paquistão NB alegadamente sai vítima do tráfico humano Polícia Nacional Timor-Leste e Rússia Polícia Departamento de Investigação Criminal Nacional Simo que esse autoridade será onde a Segura Cidadão Estrangeiro na Insanulo e a área Cristo Rei, também Cidadão Estrangeiro na Insanulo alegadamente sai vítima do crime e tráfico humano o Cicompanhia Internacional Balon e Timor Sefe Departamento de Investigação Criminal Nacional até tem Penitência e Rússia na identificação da Companhia Nain que é o tráfico humano do Cidadão Estrangeiro na Insanulo Hoje na minha Segura ONU, Cidadão do Pakistão na Insanulo NB alegadamente sai vítima do tráfico humano Cidadão Estrangeiro na Insanulo, Cidadão Internacional Balon Recrutas de Sérvios e Paquistão no Irmétimo Timor e depois for serviço NB alegria de dados NB alegria de saúde Cidadão Estrangeiro na Insanulo Cidadão Estrangeiro na Insanulo, Cidadão Estrangeiro na Insanulo ATVs NB alegria de policia nacional Timor-Leste Cidadão Estrangeiro na Insanulo Polícia Departamento de Investigação Criminal Nacional Se reala investigação da Companhia Nain No moço a Cidadão Nain Sanulo NB alegria de dados NB analisa o processo de investigação Se apresenta para o Ministério Público O processo a atuar lei Equipa Cobertura, GMN